Estamos aqui no Beco do Carugueiro, nesse lugar histórico, importante de Sobral, lançando oficialmente a campanha eleitoral. E muito feliz com a presença e com essa animação das pessoas para começar essa campanha. Muita honra para mim estar como candidata à prefeita de Sobral e é com esse sentido de compromisso, de responsabilidade que eu vou apresentar minhas propostas e dizer para o Sobralense que tudo o que nós queremos é que o Sobral siga em frente. Para a gente seguir em frente, não tem outra, não tem igual. Sobral, é isso, da prefeita, a primeira prefeita de Sobral. Sobral, para a gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar. A gente vai fazer isso. Vote 40 com amor, vote 40 com esperança, vote 40 com o melhor, com mais saúde e com mais segurança. Vamos todos com Isolda, Camilo, Ivo, Eu, Mano, Lula e Cid É só pra sempre ir na frente, o nosso amanhã é gente que respite Pra gente seguir em frente, não tem outra, não tem igual É Isolda a prefeita, a primeira prefeita de somar Pra gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar Com Isolda, vote 40